Essa televisão aqui, uma Samsung PL51D451A3G, uma plasma Samsung de 51 polegadas, o efeito dela não liga, então o cliente falou que não funciona, liga na tomada e o LED só pisca. Então vamos abrir essa televisão aqui para identificar o defeito dessa TV. Essa televisão aqui, as placas dela, eu estive analisando e vendo o defeito delas e encontrei curto, aqui na YSUS e na ZSUS, são as placas que fazem a imagem aparecer, ela não ligava, não funcionava, o que eu fiz nessa placa foi trocar os FET, troquei esses FET aqui da placa YSUS, esse daqui também, troquei esses, esses também que estavam queimados e na ZSUS, esses transistos também estavam queimados. Então feito o reparo nessas duas placas, a televisão voltou a funcionar. Eu posso, agora vou mostrar a vocês, ela funcionando, para ver se ela funciona, para ver se ela realmente vai funcionar. Está aí, vocês podem ver, a televisão funcionando perfeitamente. Aí fica a dica aí para cada um de vocês que queiram saber como consertar essa televisão e gostaria que compartilhasse o vídeo e curtisse ele aí. Um grande abraço. Fui.